Então vamos lá quem tá com a gente no aplicativo, no YouTube, tá? Olha aí, ó. Vamos lá. Pode deixar o áudio aí, ó. Aí, ó, tem aqui pra gente na proje. Gente grave, gravíssimo. Acidente velho, ó. Deve ter sido entre a carreta e o ônibus, né? E possivelmente até é outro veículo envolvido, um veículo menor. Aí aqui a gente tem dois áudios, tá? Das pessoas que estavam lá, que encaminharam pro domingo. E o domingo já passou aqui pra gente, ó. Humberto Lindo, isso daqui foi agora e aqui na volta nordestina. Entre a Napuruz e a Guarrica. Tem aquela volta? Foi bem ali. Já tem dois mortos e tem outro no caminho. Nem vou lá não, senhor, que eu já assisti muito essas coisas e eu não tenho mais coragem, não. Deixa pra lá. Humberto Lindo, pelas fotos aqui, pelas imagens, eu acho que o baú bateu na fitistrada, é uma fitistrada, viu? Aí tem dois mortos e tem outra mulher grudada lá nos ferros lá, sabe? Nas ferragens. Tem três. Viu? Mas parece que o terceiro tá vivo. Eita Deus. Tem dois mortos e o terceiro tá grudado nos ferros lá. Lá não morreu ainda não. Com certeza estão tentando tirar, não é? É isso. Então, daqui a pouco a gente vai tentar mais detalhes desse acidente grave lá na região de Anapuruz, que, infelizmente, culmina já de imediato com a informação da morte de duas pessoas, muito possivelmente que estavam no Fiat Strada, porque nesse acidente de um veículo baú com um Fiat Strada, o impacto maior sempre é no veículo menor. Mas a gente vai tentar, daqui a pouco, trazer mais informações. São oito e dezenove e vamos continuar girando com a informação. Trânsito Namirante News. Marcelo Rodrigues, panorama do trânsito no início desta manhã. Fala, Marcelo. Bom dia. Bom dia e bom trabalho pra você. Bom dia, bom trabalho pra você também, Jorge. Bom dia aos amigos ouvintes ligados no ponto final nesta quinta-feira. Hoje, dia vinte e sete desse mês de junho de dois mil e vinte e quatro. Você já percebeu que o trânsito realmente começou daquele jeito, viu? Na quinta-feira, com o registro grave desse acidente na região ali de Anapuruz. Aqui na capital maranhense, movimentação nas principais avenidas da nossa capital. Ali na região da Colares Moreira e também aqui na área da rotatória do São Francisco foi resolvido o problema, viu? É, o semáforo tava funcionando já hoje pela manhã. Eu ia comentar isso. Ontem pela tarde, quando eu passei por lá, né? Já estavam funcionando os semáforos. Esse aqui da rotatória e o outro ali na região do Renascença, naquele retorno de quadra. Então, foi... Quero crer que deve ser uma constante por conta dessa obra, né? Isso. E aí vai... Acho que... Acho que estavam fuçando ali na rotatória, né? É, e acho que isso vai ser... Mexeram nos fios e ligaram o semáforo. Até que a obra seja concluída, eu acho que a gente vai ter, em alguns momentos, essa instabilidade dos semáforos. Exatamente. Aí a gente também pede paciência pro condutor, né? E calma, principalmente, na hora de fazer esse trajeto que vai passar pela região da Colares Moreira, área da Castelo Branco, Avenida Najansen, pra você ficar atento aí a essas questões que certamente vão acontecer em outros momentos por conta dessas obras na região da rotatória do São Francisco. Agora, esse problema do semáforo, Jorge, foi deslocado pra outro ponto. Ou melhor, outros pontos da capital. Na região do Coafuma, ali, antes da Assembleia Legislativa, tem um semáforo onde foi feito também aquele retorno, né? Do pessoal que sai da SEASA e vai acessar, por exemplo, a região da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. E aquele semáforo tá sem funcionar, né? Então, hoje o problema é na região do Coafuma. Essa questão que foi observada aqui no São Francisco e na área. Da região do Renascença, agora foi deslocado pra área da região da Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro Coafuma. Há também esse mesmo problema do semáforo sem estar funcionando na Avenida Guajajaras, ali próximo ao acesso à Avenida Miguel Vieira. Esse semáforo que está sem funcionar tá causando um trânsito um pouco mais intenso na região da Guajajaras. Velocidade média de aproximadamente 16 km por hora. O tempo estimado é que você leve pelo menos 2 até 4 minutos. Tá até um tempo razoável pra você sair desse trânsito um pouco mais complicado nessa localidade. Lembrando que ali também é um trecho que está passando por modificações. Tá tendo obra naquela localidade, no acesso ali da região da BR-135 e do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Então os condutores vão encarar esse trânsito mais complicado por conta dessas duas coisas que estão ali na região da Guajajaras. Há também registro de acidente, Jorge, pra quem sai da estrada de Ribamar, naquele desvio pela estrada da Maioba, pra quem vai em direção à região do Complexo Velho da Forquilha. Esse acidente foi há cerca de 11 minutos atrás. Nesse momento, pra quem vem da área metropolitana, velocidade média de 12 km por hora. Um tempo estimado de deslocamento de 4 minutos. Há também uma ocorrência na região da Praia do Caúlio. E foi há cerca de 11 minutos atrás, nesse momento, o acesso ali da Praia do Caúlio. Com velocidade média de apenas 6 km por hora. Um tempo de espera de aproximadamente 4 minutos. Então são alguns pontos aqui da nossa capital com esse trânsito complicado por diversos motivos. Semáforos sem funcionar, acidentes em algumas avenidas da nossa capital e da região metropolitana, Jorge. É isso. E o panorama do trânsito, no início desta manhã, felizmente aqui o semáforo já funcionando, mas o problema agora do semáforo ficou ali, próximo à Assembleia Legislativa, no bairro do Coafum. Então vamos ver se tem uma correção por parte da SMTT. E assim que tiver informações, a gente traz aqui dentro do programa Ponto Final de hoje. Ponto Final de hoje.